O que eu quero mostrar, logo no início, pelo menos nessa palestra, é que a internet das coisas é um habilitador para uma revolução. Vocês devem ter ouvido ontem, o Max agora mesmo falou, ele não usou a palavra disrupção, mas certamente vocês ouviram essa palavra ontem, mas a gente vem falando da internet das coisas como se ela fosse mais um buzzword, mais uma palavra, uma onda. Eu acho que é muito mais do que isso. A gente está falando realmente de revolução. E em que sentido de revolução? Revolução social, revolução na nossa vida, na maneira como a gente pensa, na maneira como a nossa cultura acontece. É isso que eu vou tentar mostrar com uma abordagem um pouco mais histórica. A internet das coisas, ela é o habilitador da indústria 4.0. Então, aí, mais uma vez, vou citar o Max, ele falou aí das oportunidades da indústria. E é exatamente por aí. A internet das coisas, o que é a indústria 4.0? Não sei se todo mundo está ciente do que é esse 4.0. Esse 4.0 é a quarta revolução industrial. E é aí que vem o link com a palavra revolução. Se a gente pensar na primeira revolução industrial, aquela revolução que a gente... que é a mais viva na memória, lá do colégio, quando se começou a utilizar máquina a vapor e etc., foi quando a humanidade teve uma primeira grande mudança baseada em tecnologia, baseada nas máquinas. As cidades passaram a existir a partir de então. Os centros urbanos não existiam antes. Antes eram tudo descentralizados. Então, a vida mudou a partir da urbanização gerada pela primeira revolução industrial. O casamento, o conceito de casamento era diferente, era baseado em terras. Então, o amor mudou com relação... depois da revolução industrial. Notem o tipo de mudança que acontece quando a tecnologia faz esse tipo de... habilita essas alterações na nossa vida. A segunda revolução industrial... Tem gente que nem sabe... Pô, nem sabia que tinha a segunda, a terceira, não lembrava, pelo menos. A segunda revolução industrial é aquela que a gente conhece, não tanto do lado da Inglaterra, mas do lado dos Estados Unidos, com o fordismo, com o taylorismo, que é a linha de produção, a produção em massa. Então, se a gente começar a acompanhar... Isso aconteceu por volta de 1900. Se a gente começar a lembrar e acompanhar esse lado histórico, a gente vai ver que a vida toda começou a se centrar nos centros urbanos. Aqui, a nossa vida, o nosso tempo passou a ser dividido em três. A gente passou a ter oito horas para dormir. Antes a gente tinha agricultura, não tinha isso. Oito horas para dormir, oito horas para trabalhar, e oito horas, teoricamente, para a nossa vida pessoal. Isso aconteceu por causa dessas revoluções. O subúrbio passou a existir a partir de então também. A terceira revolução industrial, que começou ali por volta... Todos esses tempos são muito difusos, não são muito certos. Começou ali por volta de 1980, foi quando os robôs começaram a aparecer nas fábricas. Então, esses braços mecânicos de produção, principalmente no mercado automobilístico, etc. Percebam que aqui, no início, as fábricas tinham portas abertas, inclusive. Aqui, as cidades eram fechadas. Existiam muros em volta das cidades, para proteger as cidades. E isso passou a ser diferente. Passou a se proteger as fábricas a um determinado momento, e as cidades passaram a se expandir, evidentemente. E, se necessário que elas fluam, que exista transporte logístico, etc., da cidade, de uma cidade para outra. E não mais proteger entre uma cidade e outra. No caso da automação, então, a gente está falando de uma indústria totalmente com um pátio industrial físico e estático, localizado em um único lugar. e com uma integração ainda em linha de produção. E o que é, então, a internet... Desculpe, a indústria 4.0, a quarta revolução industrial. É o que a gente está vivendo hoje, a partir de hoje. Então, a internet das coisas é uma realidade de hoje para a revolução industrial que já está começando. É o que alguns chamam... É claro que a gente dá esses nomes depois que isso acontece. Então, hoje em dia, se chama, essa quarta revolução industrial, da revolução físico-cibernética. O que deve acontecer aqui é que as máquinas passam... Os robôs, aqueles que a gente viu na imagem anterior, passam a decidir o que fazer dentro da linha de produção. Decidir aonde fica o pátio industrial. Então, pense em termos de transporte, que a própria indústria não precisa mais ter um espaço físico estático ali. A gente pode ter, essa imagem que vocês estão vendo aí atrás, é similar a uma impressora 3D para aço. Ela esculpe o aço, não só erodindo, mas ela também faz extrusão ao mesmo tempo. Isso já existe, já é uma tecnologia que existe hoje, está sendo produzida hoje dessa maneira, com algumas limitações ainda, mas vejam até que ponto isso vai chegar. A gente pode ter fábricas recebendo... Podem ter, não, mas teremos, muito em breve, fábricas espalhadas ao longo do mundo, que vão receber demandas diretamente do consumidor, direto do consumidor, personalizada para esse consumidor, e integradas na cadeia logística pelas máquinas, e as máquinas vão decidir aonde vão ser produzidos isso, como será distribuído, como isso vai chegar no consumidor. Esse exemplo aqui, não sei se vocês conhecem, é um carro que começou a ser produzido em 2015, ano passado, começou a ser comercializado agora esse ano, o Strat, ele é dessa montadora, a Local Motors, ele é um carro todo impresso em 3D, ele tem uma impressora 3D que imprime o carro. É pena que eu achava que a gente tinha menos tempo, na verdade, para as apresentações, mas eu tenho um vídeo, assiste, procurem na internet um vídeo de como esse carro é produzido, ele é produzido em dois dias, e tem um vídeo acelerado lá que é impressionante, é realmente o processo de impressão 3D, ele vai sendo feito de baixo para cima e o carro está pronto. Isso é a indústria que está acontecendo agora, o consumidor pode entrar na internet, pode usar um aplicativo, algo assim, e fazer o design do carro, ele tem que seguir um manual de design, mas ele faz o próprio design do carro, e o carro sai para ele, feito personalizado para ele. Então, percebam o impacto disso ao longo da vida urbana, de uma forma geral, em logística, na própria tecnologia, em como as empresas e a indústria, e todas as empresas que atendem a indústria, têm que se preparar para esse novo cenário, esse cenário que está acontecendo agora. Isso é comercializado hoje, gente, então, estamos falando do presente. Como essa indústria 4.0, desculpem aí pelo slide em alemão, mas qual é o roadmap, então, previsto para essa indústria 4.0? Inicialmente, aqui o que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo a etapa de automação, o que se espera com o IoT, é que essas máquinas passam, o IoT integre essas máquinas, e aqui entra, tem muitas operadoras aqui presentes, a gente está em um congresso de wireless, aqui entra um dos grandes motivos, uma das grandes apostas, ao meu ver, do 5G, da baixa latência, para essas máquinas terem realmente resposta suficiente, a gente precisa de uma rede de baixa latência. E o 5G, ao meu ver, ele não está aqui para fazer a gente falar, passar um vídeo mais rápido no WhatsApp, etc. Acho que o grande boom do 5G inicial, para que as operadoras deveriam apostar, pelo menos, é justamente no Parque Fabril, é diminuir a latência, dentro ali do pátio, dentro dos carros, que tem que responder automaticamente esses comandos das máquinas, ou ao transporte que vai acontecer dentro do Parque Fabril, porque isso vai ser fundamental. Então, o que se espera daqui a poucos anos é justamente essa integração das máquinas, seguida justamente da logística dinâmica, distribuída e integrada com isso. Vejam que a gente não está falando aqui de um grande ERP, que simplesmente integra fim a fim tudo. Não, a gente está falando de, por isso que é físico-cibernético, é cibernético porque a máquina está tomando decisões sobre o espaço físico. Num outro congresso que eu participei há pouco tempo, o pessoal comentou sobre os containers do Google, que em algumas cidades o Google está espalhando, e na verdade era para ser só um gatewayzinho, que eles deveriam ter lá, mas eles colocam um container do tamanho de uma antiga, para quem viveu o TDMA CCC, uma antiga central telefônica gigante, porque eles colocam realmente um centro de computação, eles colocam um centro computacional para fazer cache e para diminuir a latência de todo mundo que está fazendo requisições para as aplicações do Google, para as informações do Google, naquela região, ele diminui a latência para esses grandes centros de dados. Então, é isso que se espera em termos de logística dinâmica dessas indústrias. Essas impressoras 3D e impressoras de aço, elas vão existir em vários pontos do mundo, aproximando, no caso, a distribuição, e provavelmente elas devem atender a não só uma empresa em específico, mas a várias empresas, a vários produtos de diferentes mercados. E no futuro, então, se completando esse roadmap, é justamente tudo isso integrado com todos os dispositivos, da maneira como a gente viu ali na apresentação do Max, as câmeras, a nossa casa, qualquer tipo de eletrodoméstico que a gente tenha, ou de wearable que nós tenhamos, integrados na cidade, na produção, na sociedade, de certa forma. Esse slide aqui, então, ele é chave nisso que eu estou falando, porque ele costura todos esses elementos. Assim como, e é por isso, claro, o intuito não é fazer aula de história aqui mostrando as revoluções industriais, mas as revoluções industriais, se a gente colocá-las no centro das mudanças sociais ou culturais da humanidade, ou seja, que é o que está sendo feito nesse slide aqui, a indústria no centro das coisas, a gente vai ver que o Smart City, o transporte inteligente, o Smart Grid, os produtos, os wearables e etc., todos eles transitam, todos eles circundam essa indústria 4.0, a internet das coisas como um todo engloba tudo isso, e é o que realmente vai fazer essa nossa sociedade, essa nossa nova, novo momento, nova era. É curioso para mim, para a Web Radar, no caso, a Web Radar, ela começou há pouco tempo, aqui não é uma empresa carioca, e ela começou na área de telecom e transportes simultaneamente. depois, e ela sempre tratou isso como verticais no início, imediatamente depois a gente passou para uma vertical de Smart Grid, justamente, na área de energia. E hoje em dia, quando os projetos, a minha área lá na Web Radar é a área de novos produtos, inovação e pesquisa. Então, hoje, os projetos que a gente tem lá, eles, é realmente o tudo. a gente tem projetos de água, a gente tem projetos de segurança, de transportes com segurança, de segurança separado de transportes. Recebemos demanda de todo tipo, em todos os tipos de mercado. Na verdade, uma empresa de Big Data, como é o caso da Web Radar, e as empresas como a Intel, o Qualcomm, outras empresas que correm atrás da tecnologia, que fazem a tecnologia, é praticamente impossível a gente pensar de forma tão segmentada. A Georgia comentou que as áreas segmentadas lá da Frost & Sullivan estão roubando os projetos. Mas, na verdade, a gente está falando tudo de uma coisa só. E se essas coisas não forem integradas, se a gente ficar pensando em verticais, a gente vai perder o passo, na verdade. A chave da coisa é pensar em tudo integrado, ao meu ver. para não fugir muito dos temas específicos de transporte e saúde, vou tentar mostrar alguns números e puxar um pouco, acabar um pouco com o futurologismo e falando da questão global, social, das mudanças agora, e falar um pouco dos nossos desafios aqui no Brasil. O Max também comentou sobre a questão do mercado maduro, do mercado americano, europeu, etc. e a gente está aqui no Brasil. Provavelmente, eu estou falando aqui dessa indústria 4.0, você deve estar pensando em, sei lá, na indústria que fica ali na Pavuna ou no interior de São Paulo, o que seja, o quão distante está disso. Algumas indústrias são distantes, outras não. Quem não correr, quem não diminuir essa distância o mais rápido possível vai ser atropelado. Não dá para ficar de fora disso. Assim como a operadora hoje pensa, está pensando, e por isso a gente está nesse congresso, que não dá para ficar de fora da internet das coisas, a indústria brasileira deveria pensar da mesma maneira. E no Brasil, a gente passa a ter alguns desafios específicos. Esse slide que vocês estão vendo aqui, ele é um slide de um assalto a carro forte, que está sendo cada vez mais comum aqui no Brasil. Ele é um assalto feito com um lança-míssel. É aquele lança-míssel sueco ali que foi capturado. Já foram capturados os 16 aqui no Brasil. E, obviamente, é um assalto que não deu certo, porque o cara não tem o que roubar mais ali, ele explodiu o carro forte todo. O dinheiro, aquilo que está no chão ali é o dinheiro, realmente. Mas isso mostra que, quando a gente começa a falar de segurança e da área de transportes, que envolve muito telemetria, etc., a WebRadar tem produtos de telemetria já desde o início, a gente vê que a tecnologia também favorece o outro lado, também favorece o lado do assaltante, etc., e o acesso à tecnologia. Hoje em dia, qualquer assaltante compra num site chinês um jammer ali de GPS e ele faz um assalto que é verdadeiramente tecnológico. Fora a questão do lança-míssel sueco, mas ele faz um assalto tecnológico mesmo, aquele de cinema que a gente está acostumado a ver em Hollywood. É só ligar a TV, a gente vê isso acontecendo todo dia. Os desafios que envolvem esse tipo de situação são muito grandes. Então, quando uma empresa se propõe a fazer aplicações para segurança ou aplicações para transporte e segurança em transporte, nesse caso, a gente passa a lidar com uma realidade que no Brasil é diferente da realidade do resto do mundo, os desafios são enormes. Eu tenho aqui alguns números com relação a roubos de carga no Brasil, já que eu estou utilizando essa ilustração. Então, em 2013, o roubo de cargas no Brasil já atingiu um bilhão por ano. O Sudeste é o que concentra a maior parte das ocorrências, Rio de Janeiro e São Paulo principalmente, 85%, na verdade, esse número 81% é de 2013, depois disso, 85% é só Rio e São Paulo. Muitas mortes envolvidas com isso, evidentemente. O custo de segurança, ou seja, o investimento que as empresas de transporte e logística fazem em telemetria, em segurança, em asseguradoras de risco e em tecnologia mesmo, é muito comum os veículos, por exemplo, de uma transportadora de combustível, o cara tem quatro computadoras de bordo lá dentro, ou cinco, às vezes. Tudo é sensorizado. Então, o transporte, por exemplo, a gente tem a gente já teve clientes aqui, ou temos clientes aqui, de transporte alimentício, de comida refrigerada. A quantidade de sensores que tem ali para cada vez que a pessoa abre a porta, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, é enorme. Isso a gente já está falando de algo que desde os anos 2000 vem crescendo muito. e num caso de segurança, por exemplo, de carro forte, etc., essa tecnologia, por incrível que pareça, ela é menor, hoje em dia, ela está sendo menos utilizada ainda, mas os desafios são muito maiores. A necessidade de que operacionalmente os elementos que estão trabalhando sejam também sensorizados, vamos dizer assim, ela já existe, senão a coisa não funciona. Todo ciclo tem que ser, tem que participar da solução. de forma geral. Uma curiosidade aqui, a Pavuna, aqui no Rio de Janeiro, um bairro aqui do Rio, é considerado a região mais perigosa do mundo, é onde mais acontecem assaltos, roubos de carga do mundo. E, no ano, esse número de assaltos, eu não botei o número aqui, mas o número, está ali, dois assaltos por dia, esse número é mais do que o número de assaltos que acontecem em todo o território dos Estados Unidos, só o da Pavuna, no mesmo período. Então, aí vocês veem o tipo de desafio que um país como o nosso enfrenta comparado com desafios que um país como os Estados Unidos enfrenta também. As soluções, elas têm que ser pensadas para cada mercado, evidentemente, e para cada situação cultural, claro, social de cada país. Vocês veem naquele gráfico que está separado ali, Rio e São Paulo, que esses roubos vêm crescendo, crescendo bastante. Aquela barriga ali, aquela curva, isso normalmente, embora aconteça no Rio de Janeiro, não acontece em São Paulo, normalmente na área de segurança, quando se passa a tomar algum tipo de ação, a insegurança migra. Então, se toma uma ação, no caso, no Rio de Janeiro, em transporte, o roubo passa a migrar, sei lá, para banco, para qualquer outra coisa. mas o que importa é que as ações, nesse caso, elas têm que ser, elas têm que acontecer para que migre isso, a solução social, ela acompanha. Bom, como então a gente, partindo do ponto de vista um pouco mais prático, como então a gente apresenta soluções de IoT frente a esse mundo novo da revolução industrial, da quarta revolução industrial, a esse Brasil que a gente, que tem as características que a gente encontra hoje. De forma geral, o mercado de IoT, tanto para a telecom, quanto para qualquer outro, outro ramo, outro mercado, ele demanda soluções de fim a fim. Quem pensa em IoT hoje, pensa em uma solução de fim a fim. Então, um exemplo aqui, eu utilizei esse diagrama da Gartner, justamente para mostrar que eu, quando uma empresa como a Web Radar, como a área de inovação lá do Web Radar começa a pensar nessas aplicações, a gente obrigatoriamente tem que se envolver com diferentes ecossistemas. Então, hoje a gente tem parcerias com a academia, a gente tem parceria com a Universidade de Massachusetts, fazendo sistemas de rede, no caso, para transportes, para segurança, com a UF, aqui no Rio, com a Universidade do Rio de Janeiro, com a Universidade, com a UFPE, também a Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, na área de visualização. Então, com, evidentemente, com a empresa, a Qualcomm e a Intel são nossos, são investidores da Web Radar, então, a gente utiliza também da rede deles, como, para justamente, desse ecossistema que está acontecendo, e isso é necessário para se fazer uma aplicação fim a fim, para se produzir uma solução de IoT. Se uma operadora hoje pretende implementar o IoT, ela certamente vai pensar em algo fim a fim, algo pronto. O segundo ponto que eu quero salientar é, dificilmente a IoT é uma solução de prateleira. Essa foto que vocês estão vendo aí no fundo é uma vinícola que tem na Califórnia e que toda a produção dela, ela é gravitacional, como algumas outras são aqui, mas toda a produção dela, é toda sensorizada. Então, desde a chegada da uva até a produção do vinho, cada elemento da produção, ele tem aqueles dashboards todos que são projetados em cima da fábrica mesmo, eles vão sendo monitorados a temperatura, a pressão, a quantidade e assim por diante, a velocidade da produção toda. Isso não dá para fazer uma solução desse tipo monitorando tantos sensores de prateleira. Isso tem que ser feito em um projeto específico. E isso, para uma operadora para qualquer empresa que pretende fazer uma implementação de IoT, é um desafio. Até mesmo para os fornecedores de soluções de IoT, é um desafio. Terceiro ponto importante, a flexibilidade. E aí volta o exemplo do carro 3D. Vocês veem que a própria propaganda deles mostra, olha, hoje em dia o teu carro tem 20 mil partes, o nosso tem apenas 40. implementa. Então, é necessário que as soluções de IoT para atender essa demanda toda sejam o mais flexível possível para ter uma resposta rápida. E, eu vou deixar como última mensagem, uma proposta de abordagem. Uma maneira que as empresas têm de abordar o IoT com flexibilidade, com rapidez, que eu apostaria, e que a WebRadar, no caso, está apostando, é justamente o SaaS, o IoT como o SaaS. Então, utilizando o software as a service, tu consegue diminuir o tempo de implementação, consegue aumentar o time to market, tem uma certa proteção do valor investido, porque tu pode trocar, dependendo do acordo que é feito, pode testar outras soluções, ela é rapidamente implementada, rapidamente testada, o conceito é rapidamente provado, e se pode migrar o investimento no caso necessário. possibilita as decisões baseadas nos dados, o que é cada vez mais importante no caso da internet das coisas, isso se traduz em experiência, na verdade, quando se faz, o software não é de prateleira, a plataforma não é de prateleira, mas quando você tem um service as a software, tu importa a experiência de várias aplicações em diferentes ambientes para essa nova implementação que você está fazendo. e reduz despesas e também reduz o custo de propriedade para as empresas que estão adotando. Bom, enfim, minha mensagem final é que isso tem que ser feito agora, essa é a nossa realidade do momento, que não dá para a gente abdicar e fugir dessa responsabilidade. Acho que eu já passei do nosso tempo aqui, obrigado a todos. Aplausos Aplausos Aplausos